Eu não uso chaveiro na moto para não estragar esse painelzinho aqui, até colocar uma proteção aqui para não ficar arranhado, sabe? Eu gosto de conservar as coisas que eu tenho, quando eu gosto de andar com a moto arrumadinha, de estar tudo novinho ainda, preservado, só que aqui começou a acontecer um negócio assim, olha lá, tá vendo? Oxidação nos parafusos, esse arranhado em volta aqui já era, não tem o que fazer, mas essa oxidação aqui não tá legal não, não estou gostando. Vale a pena arrumar, mexer nisso aí? Para quem gosta de preservar, vale. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar uma chavinha, um kit de chave que eu tenho aqui, para montar uma chave, já que eu não tenho as chaves corretas, eu tenho esse kitzinho da Bosch aqui para montar o dispositivo que vai me dar acesso. Vou me dar acesso àquele parafuso sem arranhar, né? Sem arranhar o painel, para a gente poder ver o que a gente vai fazer, ver se vai dar certo. Nossa, pior que tá apertado. Pra que isso, né, cara? Rapaz, eu vou ter que fazer isso com as duas mãos. Na verdade eu dei pausa aqui, mas o parafuso já tinha se soltado, a traquinha deu certo, ó. Como é que foi? Vamos ver qual que é a situação aqui. Aí a gente anda vendo a moto enferrujando, né, e não faz nada. E aquela história, quem cuida tem, né? Pô, isso aqui também tá feio. Vamos dar um trato nesse parafuso aqui, então, né? Vamos lá. Essa moto vai ficar bem, não é? Porque ela tá doente. Tá bom. Ela tá doente? Tá. Ah, é? Mas o papai vai cuidar dela, né? Aham. Você é o melhor cuidador do mundo, porque você é o meu pai. Você cuida das minhas coisas, cuida das coisas dele, mas se inscreva no vídeo. Tchau, papai. Eu não pedi. Não pedi isso, gente. O que foi isso? Eu coloquei uma morsa ali na janela. E aí eu fiz um teste com outro parafuso que tava bem oxidado. Infelizmente, a câmera não é muito boa de macro. Mas vamos ver se vocês conseguem. Olha só a cabeça do parafuso como é que ficou. Tava bem oxidada mesmo, né? Olha lá. Agora eu. Filmagem macro pra visualizar melhor. Então vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos ver como é que vai ficar esse. Vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui. Com a morsa fixada. Eu tenho que apertar todo o perímetro da rosca do parafuso. Pra que ele não... Nossa, esse celular é péssimo de macro. Pra que ele não saia do lugar. Não, não é péssimo. Eu que sou péssimo. Pra que ele não saia. Não pode apertar muito, senão ele estraga a rosca do parafuso. Então a gente vai... Agora a gente vai desgastar. Tá fácil filmar isso aqui. E aí o resultado. Pra vocês terem uma ideia. Olha a diferença de um parafuso pro outro. Né? Só que aqui são duas coisas aí. Nós temos que limpar aqui. Nós temos que polir o parafuso com... Com cera. Porque senão ele vai oxidar mais rapidamente ainda. Tô usando essa cera aqui, ó. Passou no pano. Seco. E aí do polimento. Esfrega bastante no pano. Pra poder... É... Pra poder polir... O parafuso. Esfrega bastante... Depois de você passar a cera, você esfrega bastante. Por quê? Os micro ferimentos do metal, você vai... Fechar. E vai ficar mais homogêneo. E aí a gente vai limpar. Aqui. Vou colocar um pouquinho de WD-40. O pano é bem pouco mesmo. E aí a gente limpa aqui. Já canseou... Já canseou... Já suspendendo a oxidação. E agora é só colocar o parafuso de volta no lugar. E ver como é que ele ficou. Cara, olha a diferença, velho. Meu Deus. Olha só. Olha só. Pode parecer uma besteira, cara. Mas... Vou dar um outro Nike pra moto. O resultado de hoje... É... É esse aqui. Tá? Só que pra... Esses parafusos aqui, ó... Eu não terminei ainda de polir a borda dele. Que eu vou usar uma outra ferramenta que eu não tenho hoje. Mas... A bola da minha filha. Eu usei... É... Um outro recurso. Eu não tirei o parafuso. Que é o parafuso de mesa, né? Para não alterar muito o sistema ali. Porque a mesa é meio complexa de mexer. E... Eu não tenho uma ferramenta boa para tirar. Porque tem que fazer bastante força. Usei essa massa de polir aqui. Que eu já tinha. Né? E... Para poder... Fazer esse... Essa melhora aqui. Eu vou tirar o flash da câmera. Para vocês verem melhor. Olha aí. É isso. Tem que cuidar do que tem, né? Por mais simples que seja. Um abraço.